Nos últimos vídeos, vimos a teoria de sniffer, o porquê que usamos sniffer, tanto do lado da luz quanto das trevas. Nesse vídeo, eu vou lhe ensinar como posicionar o sniffer na rede. Sim, aonde posicionar e o que esperar. São técnicas, são práticas, que vocês então vão agora conhecer, que vão além apenas do uso de uma simples ferramenta. Vamos lá, sempre tenho que dizer isso, senhor YouTube, tudo que eu estou passando aqui é no meu ambiente privado, na minha casa. Então não importa para você esse YouTube, nem tente me bloquear, tudo bem? Na minha casa eu faço o que eu quero. Se algum aluno faz isso aí em outro lugar, esse é problema do aluno, não é meu. Direitos de marcas, qualquer tipo de software que eu venha falar aqui, ou do Windows, é apenas para fins didáticos. Não é lá para depreciar nada, tá? Olá, meu nome é Welton Pinto de Oliveira. E hoje eu vou falar para vocês como posicionar um sniffer na rede. Lembrando a vocês que vocês podem tirar dúvidas comigo pelo Telegram. O canal do Telegram está aí na descrição. Lembrando que também está no Telegram o meu livro de hacker. Todo curso de hacker aqui é gratuito. Cara, eu não cobro um único centavo. Espera aí, do lado de cá. Eu não cobro um único centavo, tá? Curta, compartilhe sempre para me ajudar. Curso que você vai pagar 15 mil aí, você faz comigo aqui de graça, tá? Lembrando que eu estou assim hoje meio no modo dark aí, em solidariedade às vítimas da guerra. Lembrando aí que nós estamos participando aí de cyber ataques, né? Vire você também um hacker aí, participe também no futuro. Aprenda, tá? Aprenda, aprenda. Como implantar um sniffer na rede, né? Temos que entender de redes de computador, sim! Eu tenho um curso, além do meu livro, todo teórico de invasão, hacker em geral. Tanto do lado da luz como das trevas. Também o meu livro de Linux. Também a playlist que eu tenho que está aí na descrição, que é a teoria completa de rede baseada no Turnable. O que ocorre? Muita gente questiona como ser um hacker. Inclusive tem muitos vídeos aí que bombam na internet. Esses vídeos não explicam para você o seguinte. Se você tem conhecimento, é natural. Se você tem conhecimento, você começa a participar das ações. Tudo começa a ser natural, tá? Não tem um caminho assim. Usa uma ferramenta tal, ferramenta tal, ferramenta tal. Você tem que ter conhecimento, beleza? Então vamos hoje ver ali, inclusive, como o conhecimento vai me pautar aqui os pontos em que eu vou colocar um sniffer nessa rede, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto que nós temos que discutir, inclusive é muito descrito no livro do Turnable de redes de computadores, no capítulo de subcamada Mac, é link ponto a ponto e link de difusão. Temos dois tipos de links, tá? Dois tipos de links aí. Ponto a ponto e difusão. E baseado no link, no tipo de link, nós vamos naturalmente ter uma abordagem. Vamos lá. Vamos primeiro a falar dos links de difusão, tá? Nos links de difusão, preste atenção aluno, Wi-Fi é o que você ser humano está mais próximo. Mas existem links de difusão cabeados. Preste atenção. Existem links de difusão cabeados. Mas é lógico que você vai ver aí, naturalmente, o nosso amigo, o wireless, né? O wireless ali como o principal, aquele que você vai mais ter contato. Então eu vou agora explicar, levando em consideração que você está com o wireless, tá? Beleza. Então, quando uma máquina no wireless envia dados, é natural que todas as máquinas, dentro de um domínio e um alcance, elas conseguem ouvir, tá? São vários canais. Canais de dados, canais de sincronismo, canal de autenticação e serviços, tá? Tem vários canais ali dentro do wireless. Inclusive, eu vou escrever um capítulo como entrar em wireless. E aí você vai poder voltar nessa aula de sniffer e colocar todo esse conhecimento de sniffer, então, ali, no nosso amigo wireless, tá? Então veja que tem uma máquina que está fora do domínio daquele wireless. Então ela não recebe, tá? Então é muito fácil eu fazer uma intrusão nessa rede. Lógico que é muito fácil. Preste atenção, aluno. Se eu faço uma intrusão nessa rede, né? Eu consigo ouvir o que está passando. Aí eu falo pra vocês, vamos lá. Vamos lá, gente. Vou mostrar pra vocês como que as empresas configuram a rede errada. Sabe o que as empresas fazem? Elas colocam seus funcionários na rede cabeada, tá? Colocam o wireless na rede cabeada. Olha só. Dentro do mesmo... Dentro da mesma subrede. E aí o que ocorre? Um cara encosta... Eu venho falando com isso há um tempão, hein? Eu já venho falando com isso há um tempão. Aí vocês vão entender por que eu tenho um Fusca. O cara encosta um Fusca num estacionamento, um banco de baterias, um Fusca em nome de outra pessoa, e aí vocês vão entender por que o Fusca não tem meu nome. E aí o que ocorre? Chega lá um banco de baterias, várias ESPs, rapidamente elas fazem intrusão numa rede. E aí a empresa se gaba do posicionamento errado de seus antenas de estação base. Pessoal, aquele repetidorzinho, aquele aparelhinho que tem as anteninhas, aquilo é chamado de estação base, tá? Tudo bem? Então ele vai lá e se gaba de sua estação base, está mal posicionada, alcançando a rua, alcançando o cafezinho do outro lado da rua, alcançando o estacionamento do outro lado da rua, porque comprou naturalmente o equipamento mais forte do mundo e posicionou nas paredes ali de sua empresa. O cara está todo errado, o cara está com a configuração de rede errada, o cara colocou os equipamentos na rede errado, o cara colocou nas paredes errado, vai dar errado. E aí a ESP rapidamente consegue ali, 30, 40 ESPs conseguem rapidamente fazer uma intrusão nessa rede. Complicado, né? Então, gente, eu falo para vocês, a rede tem que estar bem configurada, né? Você tem que ler o livro do Tânibor, você tem que ver o material da Cisco, e você tem que ver as boas práticas de rede, tá? Do lado da luz, e isso serve para o lado das trevas também. Então, se a rede estivesse bem configurada, se alguém conseguisse fazer uma intrusão no teu wireless, preste atenção, e fizesse um sniffer na sua rede, wireless, não pegaria nada da corporação, pegaria algo de entretenimento, né? Então, exatamente, o wireless você deixa para entretenimento. O wireless não é para trabalhar, o wireless não é para entrar na rede da empresa e trabalhar como se estivesse na rede da empresa. Entenderam? Macete? Cara, acho que eu vou pôr um curso disso aí para vocês, tá? Eu vou ter que pôr um curso disso aí para vocês. Tá foda. Inclusive, eu estou fazendo isso em uma empresa aí. Infelizmente, eu não... Ah, está tudo preto. Eu estou com o equipamento aqui, ó. Eu estou com esse equipamento aqui, mandado por uma empresa, e eu vou fazer uma configuração nele toda especial. Infelizmente, está tudo preto aí. Vocês não vão ver. Trata-se de um PFSense. Está aqui ainda para eu configurar. Tem mais de dois meses. Mas é o seguinte. Vou fazer justamente esse tipo de configuração desse router, né? Para segregar essas redes. Então, se o Sniffer entrasse na minha rede wireless, o que ele ia pegar? O Facebook do funcionário, que não impactaria a minha empresa. Ah, vai pegar a caixa pessoal do cara. Se o cara acessa a página tal, o que ele pesquisa no Google. Só isso, cara. Não é isso. Não é isso. Não pegaria realmente o know-how da minha empresa. Outra, ó. Aula de Sniffer, cara. Não é só abrir um Aries Shark e mostrar pegando da rede, não, tá, galera? Ó. Ó. Conhecimento, cara. Conhecimento. Bom. E as redes de ponto a ponto, né? Com link de ponto a ponto. Então, no link ponto a ponto, o elemento está ligado com o outro, de ponto a ponto, de ponto a ponto. Cara, todo o material de Sniffer vai falar de hub. Cara, hub não existe mais para comprar. Existe, até existe, tá? Existe estoque por aí, mas não tem um porquê mais ter hub na brincadeira, tá? Mas eu vou mostrar um aparelhinho que é muito melhor que hub para a gente fazer intrusão física, tá? Bom, é comum, tá? Não vou dizer que não é comum você comprar um hub aí nesses lixões aí para vocês reutilizarem justamente para fazer uma intrusão física, tá? Eu vou falar mais para frente o que é uma intrusão física. Ainda nesse vídeo, eu ainda vou falar com vocês, inclusive, sobre como fazer ataque de poison, tá? Na rede. Beleza? Então, olha só. O switch, preste atenção, ele tem a camada 2, camada de enlace, tá? Camada 1 e camada 2, tudo bem? No mínimo, o switch tem essas duas camadas, que é o básico, tá? Vamos lá. Se ele tem a camada 2, ele sabe, preste atenção, ele sabe fazer comutação de portas. Ele sabe fazer comutação de portas. Então, se uma máquina manda dados para uma outra máquina, o switch faz exatamente a comutação correta e manda exatamente para aquela máquina que vai receber a notificação, tá? Preste atenção. Eu tenho um vídeo que está aí na descrição chamado Cabos, Switches e Hubs, tá? É um vídeo no YouTube que eu mostro na prática esse exemplo aí do hub, essa diferença do hub e do switch. Lógico, eu também tenho que falar um pouco de cabeamento para o cara entender porque nós estamos ligando as coisas lá, tá? Cara, se você não sabe disso que eu estou falando, essa diferença do switch para o hub, cara, você tem que ver minha playlist de redes teórica, até a camada de enlace, tá? E também vê esse videozinho aí, tá? Você vai ficar expert nesse assunto. Então, o switch, preste atenção, se o sniffer estivesse na sua máquina mais à direita que não vai receber notificação, ele não seria capaz de interceptar a comunicação dessas duas máquinas que estão se comunicando. Então, aí tem uma dificuldade nas redes de ponto a ponto para colocar, fazer uma intrusão do sniffer. Entenderam? Mas no final eu vou ensinar sobre Poisson e a gente vai tentar resolver isso aí. Vou te mostrar como é que funciona Poisson. Vocês vão ficar... Eles nunca mais vão se ligar na rede do shopping, cara. Na boa, vocês nunca mais vão fazer essa merda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar o primeiro cenário aqui aonde eu coloco um sniffer na rede. Digamos que... Ah, que vocês não vão conseguir ver. Isso aqui, galera, é um copo de café do quase o tamanho da minha cabeça. Ah... Quem não sabe, dá uma olhada nos meus vídeos aí. Eu faço café e não couro café, tá? Ah... Muito bom. Seguinte. Colocar um sniffer numa posição ali da rede que é a máquina de um Zé Ruela que me deixou invadir. Tá? Primeira coisa. Mando um... um programa pra ele. Eu tenho fotos da sua esposa te traindo. Tá? Puta merda, o cara vai abrir. Agora, você quer ver o cara abrir? Você faz assim. Você vai lá. Nunca fiz isso. você, hein, galera? Você vai lá e planta na casa do cara lá com um fusca usado antigão e não tem seu nome. Você planta na frente da casa do cara e dá uma olhada nos meus carros aí na minha playlist. Aí que você vai lá e planta no carro lá e fica olhando o vizinho, como é que o vizinho é. Aí na hora que você mandar o e-mail você manda o e-mail assim pro cara, ó. Pô, cara. Não tem aquele seu vizinho lá louro, 1,80m, né? De olhos azuis? Digamos que o vizinho tenha isso. Tem um vizinho assim. Então, cara, eu tenho força ele pegando tua mulher. Puta merda! Mano do céu! O cara abre. O cara clica no que tiver que clicar, tá? Isso aí não é uma pescaria, tá? Isso aí não é um phishing, tá? Isso aí já é uma... Já é você direto no oponente, tá? Ele vai abrir, cara. É certo que ele vai abrir. Aí você baixa um Trojan, né? E aí o Trojan... Ele baixa um Trojan e o Trojan depois pode carregar ali naturalmente uma ferramenta para captura, né? E você pode extrair dados. Então, veja que você se posicionou em uma máquina que é apenas uma máquina de alguém dentro do trabalho do cara, do alvo, né? Tá legal lá. Mas vamos lá. Conforme eu venho mostrando aqui, o Switch, ele trabalha na comutação de quadros. A conversa entre o PC1 e o PC2 não é capturada pela máquina Sniffer porque a conversa nunca vai até essa máquina. Por que que essa conversa nunca vai até essa máquina? Porque o Switch faz a comutação de quadro. Bem como toda a comunicação do PC1, PC2 e a One não é capturada pelo Sniffer porque o Sniffer tá lá isoladão e o nosso amigo Switch faz questão de fazer. Então, essa comutação ali de quadros. Cara, na boa, puta merda, eu vou lançar um vídeo explicando, inclusive, uma questão da prova da Cisco, né? Vou te explicar uma coisa aqui. Presta atenção, filho. Presta atenção. Muita atenção aqui agora. Digamos que o PC1 vai se comunicar com a One, tá? A One está dentro da One? Não. A One não está dentro da One. Então, toda a carta que é enviada para uma máquina que não está dentro da LAN, preste atenção, aluno. Segue para o Mac AdWords do Gateway. Cara, quando eu falar de Poisson ataque ainda nesse vídeo, você vai ter que saber disso. Vou repetir, pra você não ter que voltar a esse vídeo. PC1 vai se comunicar com a One. Como a máquina da One não está dentro da LAN junto com o PC1, então, preste atenção. O PC1 manda uma carta para o Gateway com o IP da máquina-alvo lá na One, mas o Mac AdWords é o Mac AdWords do Gateway. Por quê? E eu explico lá no meu vídeo teórico de redes. Toda comunicação em LAN vai ocorrer por camada 2. Sim. Gostaram dessa risadinha? É de um outro canal meu que eu tenho aí na internet. Então, pegaram bastante atenção nisso aí, cara? Isso aqui, cara, é muito importante. É baseado nessa teoria, preste atenção, é baseado nessa teoria que nós fazemos envenenamentos, né? De ARP, que nós conseguimos ali fazer ali uma mudança na tabela ARP para poder fazer qualquer tipo de extração ali e nos levar a comunicação do PC1 para a One lá para o Switch. Desculpe, falei Switch? Desculpe, Sniffer. Todo mundo sabe que eu sou dislexo, né? Aí eu entro nessa história aqui de Switch e Sniffer e me embola todo. Mas também, cara, há séries corajosos, né? Se você olhar, ó, se vocês quiserem que eu maratone a série do Mr. Robot, e coloque detalhes técnicos que ele usou na série, tá? Coloca aí na descrição o que você quer. Faça, pô, maratona para a gente aí. Coloca os pontos, descreve os pontos e eu faço isso para vocês, tá? Mas se você olhar, boa parte da intrusão do Elliot ali vai ser física mesmo, cara. Pô, o cara entrar lá na montanha, lá, fazer, colocar uma Raspberry, né? Cara, umas coisas meio perigosas, acontece que a intrusão física, ela pode ser de tal forma, de tal forma que o cara consegue chegar no datacenter, cara, tá? E isso é grave, tá? Eu fui numa empresa aí, é, meu, meu tava com rodízio, tava com rodízio, peraí, eu vou explicar com a outra voz, tá? Eu fui numa empresa, eu tava no rodízio, e aí eu cheguei um pouco mais cedo, seis horas da manhã, eu passei pela portaria sem me identificar, fui até a máquina de café, alguns minutos depois chega um programador e pergunta se eu sou um funcionário novo, olha como o cara é retardado, se eu sou um funcionário novo, eu poderia dizer, sim, sou um funcionário novo, mas não, o que que eu falei? Não, cara, eu sou um hacker, eu tô aqui, eu tô aqui invadindo vocês fisicamente, aí ele ligou pra, pra portaria, a portaria não me viu entrando, subiu correndo, né, ficou lá me olhando e depois perceberam que eu era funcionário dessa empresa, cara, tem intrusão, cara, que o cara vai mesmo, entra mesmo, vai indo, vai indo, tá? E aí ele chega dentro da empresa, preste atenção, o melhor ponto pra você posicionar o sniffer, preste atenção, é você posicionar ele ali próximo do gateway de saída da rede mundial, tá? próximo da saída do gateway, ali é o melhor ponto, mas se prepare, vai receber tanta chuva, tanta chuva, preste atenção, aluno, procure aí, existe uma ferramenta, uma single board chamada, oh, droga, desculpe, essa não, existe uma single board chamada banana pie de duas interfaces de rede, banana, espaço, pi, espaço, duas network, né, ele vai te mostrar uma plaquinha, por que que eu falo que essa plaquinha é tão interessante, pode é perder oitocentos contos, seiscentos, oitocentos contos, essa intrusão física com essa plaquinha, você pode enrolar ela no fio, você enrola ela no fio mesmo, tá? Enfinca ela no meio dos cabeamentos, ela é imperceptível, ela usa uma fontezinha de cinco volts, ela é imperceptível ali, a não ser se o cara for abrir sempre os hackers e ficar olhando atrás, né? Cara, a maioria da galera tem preguiça de ver o datacenter e dar uma vasculhada no datacenter, tá? Então, cara, a plaquinha daquela ali se esconde tão bem que vocês não fazem ideia, tá? Só que ela não conseguiria ali naturalmente armazenar tanta informação, tá? Teria que ter um esquema de extração muito rápido, muito potente. E tem um outro problema também, tá? Quando esse tipo de solução ela é implantada, ela altera como o PC1 e o PC2 vão se conectar, ela altera demais a rede. Então, ela pode ser percebida, tá? Ela pode ser percebida. Bom, tem um segundo tipo de intrusão física que esse aqui é interessante, tá? Eu já tive a oportunidade de fazer uma aqui só pra brincar, né? Só que eu não posso falar onde. Que é o seguinte, Network Trapper, tá? Você vai utilizar um Network Trapper. aqui no Brasil ele é conhecido como Y de cabo RJ45. Cabo Y, RJ45. Brasileiro que chama tudo de cabo Y, né? Já vou mostrar pra vocês as imagens, tá gente? Inclusive eu tenho uma aqui sobrando. Paga-se barato nisso. Bom, o que ocorre? Preste atenção. O teu sniffer pode ser aquele equipamento desde que agora tenha o modo ali de... Preste atenção. Tem que ter o modo de modo promíscuo, tá? Tem que estar no modo promíscuo, tá? Promíscuo e moda, né? É também conhecido como mode monitor, tá? É... Não tem nada a ver, né? Mas vamos lá. Tem que ter. A placa tem que ter. E eu tenho vídeos anteriores, inclusive nessa sequência de sniffer. Siga sempre a playlist. Acompanhe o meu canal. Fique fera nesse assunto em que eu explico como que você localiza se a placa de rede tem essa possibilidade ou não, né? E aí você vai lá e coloca pá, o network trapper, coloca o sniffer e não configura, assim, a placa de rede lá com um IP, né? Que é do gateway. Pode ter outro IP. Não importa. A gente vai colocar ela no modo de promíscuo mesmo. Quando você passar no modo promíscuo ela vai ouvir tudo de tudo. Não importa. E aí você consegue. A vantagem desse modelo é que ele ele não interfere em como PC1 e PC2 se comunicam. Então esse cara realmente ele é furtivo. Ele realmente é muito furtivo, tá? Aqui nós temos três equipamentos. Os dois primeiros que é uma caixinha que é essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha aqui ela baratinha custa 15 reais baratinha assim. Eu tenho uma aqui, peraí. Cara eu tenho aqui, cara é impressionante que eu recebo também de empresas mandando me mostra isso como é que funciona isso caramba, peraí. Aqui, ó essa pecinha aqui, tá? Legal. Essa pecinha aqui custa uns 15 reais tá? É ela seria útil pra isso, tá? A do meio também a do meio também, tá? Não tem diferença de qualidade elas não, tá? Mas vamos lá Qual o problema dessa pecinha? Quando você coloca essa pecinha e aí você tem que recorrer a meus vídeos teóricos de camada física do Modelose lá do Turnable você vai ter o que? Interferência você vai ter um aumento do número de perca de pacotes no Gateway tá? porque é uma interferência gera um problema de interferência lembre-se sempre que um sinal passa e há uma mudança de meio uma mudança de densidade ele gera um sinal contrário e naturalmente ele se embola um pouco e há aumento de número de perca de pacote é natural, pô toda emenda sim por isso que não se faz emenda de cabo Ethernet a menos que você não tenha cabo aí você vai lá fazer uma gambiarrinha até ir lá comprar um cabo vocês estão entendendo? legal então você pode ser perceptível esse ponto mas está vendo o equipamento ao lado? custa algo em torno de 300, 400 reais ele inclusive consegue interceptar fibra tá? meu isso é muito bacana isso é muito bacana porque você consegue com esses equipamentos é é pegar e e não interferir nessa potência você consegue fazer algo manter uma ótima qualidade talvez até uma qualidade melhor do que se não tivesse porque ele amplifica o sinal ué não tem um vírus que corrige seu windows todinho para poder usar ele para criptografar fazer criptomoedas? não tem vírus que faz isso? não você está melhorando a rede do teu oponente cara então você põe ali você ouve toda a conversa toda a conversa então ela é jogada para o sniffer que está em modo ali aqui nesse caso nem precisa dá para você fazer configuração de links aqui de redes que você nem precisa ter ali no sniffer um modo promíscuo um equipamento bacana bom e há também a possibilidade de você invadir o gateway pô aí você fudeu o cara você invadiu o gateway mas tome cuidado falei em vídeo anterior no caso do TCP dump esses gateways são terminais não são gateways como eu posso dizer gráficos ah mas eu acesso uma interface web filho é uma parte um serviço web para ajudar a manutenção ali mas ele é terminal por trás e ali então você roda o TCP dump naturalmente com o TCP dump você consegue fazer esse tipo de intrusão com o sniffer e lei e aí leva em consideração tudo que eu falei ali no vídeo de TCP dump que é o vídeo anterior a esse siga a playlist bom nesse caso aqui você ferrou a empresa porque vai ser muito difícil eles detectarem isso se você seguir o que eu falei no TCP dump no vídeo TCP dump vai ser muito difícil você ser detectado aí dentro e aí você pega a rede toda o que está passando você não altera como o PC1 e PC2 operam isso é muito bom vamos lá vamos voltar a esse exemplo aqui esse aqui é um caso que é mais prático eu estou voltando naquele primeiro exemplo lá atrás em que eu falo para vocês que eu meto um sniffer lá porque eu mandei um e-mail para o cara das fotos peladas da mulher dele com o vizinho pelado e aí ele rodou um Trojan e levou uma ferramenta um toolkit lá dentro e levou um sniffer na brincadeira para dentro da empresa mas mesmo assim esse cara ele não ele não consegue ouvir a conversa entre PC1 e PC2 cara isso é foda eu sempre esqueço de tirar isso do meu estúdio vamos lá eu vou cortar não que eu estou cansado vamos lá PC1 e PC2 você não consegue capturar ali a conversa de PC1 e PC2 com aquele sniffer ali mas eu posso fazer o nome correto técnico que se chama ARP Cache Poisson ARP Cache Poisson e eu vou preste atenção aluno eu vou fazer um capítulo só sobre Man in the Middle e no capítulo de Man in the Middle eu vou mostrar isso aqui acontecendo para os senhores vou mostrar isso aqui acontecendo para os senhores vamos lá então eu tenho ali uma máquina aqueles níveis não vai pegar nada simplesmente como está ali instalado bonitinho o que eu vou fazer eu vou ensinar para vocês lá no capítulo de Man in the Middle mas já vou dar uma pincelada aqui eu vou fazer um envenenamento de ARP na rede lembra que eu falei que a carta que está saindo do PC1 está indo para WAN ela vai com o IP do alvo na WAN mas o MAC address vai com o MAC address do Gateway e se eu envenenar a rede e falar que a máquina sniffer ou seja o MAC address da máquina sniffer é o Gateway corresponde ao IP do Gateway puta merda sim por que sempre que o PC1 ele vai se comunicar eu tenho um vídeo desse no canal que eu explico isso sempre que o PC1 vai se comunicar com a WAN ele detecta que o IP de destino não é o mesmo IP da WAN aí o que que o nosso amigo faz faz uma resolução de IPs através de ARP buscando quem é who has o IP do Gateway aí vem o MAC address do Gateway é nessa que a gente vai fazer a jogada de mandar o MAC address do sniffer entendeu nós vamos mandar o como se fosse o IP do Gateway então a carta do PC1 vai pro sniffer e temos ferramentas pra isso não é difícil não é a coisa mais fácil do mundo e aí então nós mandamos do Gateway depois do sniffer a comunicação aí então eu pego esse pimento então para o MAC address correto do Gateway e isso vai embora isso fica imperceptível na rede isso fica imperceptível para a operadora fica imperceptível para quem dá manutenção no Gateway nas estações base e aí por isso que eu falo para os senhores se você vai lá no shopping pelo amor de Deus o cara do shopping pode ter uma visão boa do mundo mas alguém pode estar com uma mochilinha fazendo ARP cash poison na rede e pegando o endereço da estação base ele vira o estação base toda a comunicação de todos os celulares vão para ele e ele então manda para a estação base real cara é foda paga um plan de internet seu tá tranquilo muito obrigado qualquer dúvida entre em contato pelo Telegram sempre estamos lá para ajudar vocês tá eu geralmente eu não tenho lá muito tempo mas a galera do Telegram responde muito mais do que eu tanto que eu já falei que eu já coloquei um monte de gente lá como administrator do grupo curta sempre compartilha esse canal ajude a não ganhar relevância porque o Youtube não gosta de mim não gosta dos temas que eu tomo e do caminho que eu tomei de explicar a realidade parece que a verdade não pode ser descoberta ninguém pode falar sobre a verdade e aí a gente vai ter uma multidão de ignorantes no mundo a visão deles mas a minha visão não é essa a minha visão é transformar todos vocês em especialistas em caras tão fudidos que o mundo não vai lhes enganar com facilidade ok esse é meu hacktivismo até mais